Chegou botando pressão Com marrado e manidona Que mete o louco, que faz gostoso E não se apaixona Dessa vez tu não deu azar Se envolveu com especialista Veio iludir E saiu iludir Bote do sapado, iludido o que? Se tu manda mesmo, então quero ver Então quero ver, então quero ver Ela acentou Rebulou Se apaixonou No Vuk Vuk E viciou Ela acentou E regulou Se apaixonou No Vuk Vuk Ela gostou Se apaixonou E o japonzinho Ela acentou E viciou Ela gostou Tá, 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 no Hulk, Hulk, ela agamou Jorge Downloads Tá, 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 e a ganhou, meu compadre Chego botando pressão, com marra de bandedona Que mete o louco, que faz gostoso, e não se apaixona Dessa vez tu deu azar, se envolveu com especialista Veio iludir, e saiu iludir Partido safado, iludido o quê? Se tu manja mesmo, então quero ver Ela sentou, tan-tan-tan Rebulou, tan-tan-tan Se apaixonou, tan-tan-tan No Vukubu que viciou Ela sentou, tan-tan-tan E rebolou, tan-tan-tan Se apaixonou, tan-tan-tan No Vukubu que ela gostou E já ganhou, tan-tan-tan E já ganhou, tan-tan-tan Se apaixonou, tan-tan-tan E o Japãozinho Ela acertou e viciou, ela gostou No hook, hook, ela gamou Engenho de fruta, fumaça, até o amanhecer Som do talo na praia, paraíso privê Fru bota pra fuder em cima da lancha Fru sarra na carona, Juliane na Fernanda Enquanto elas balançam, 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 lanançam Enquanto elas balançam, 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 lanançam Jorge Downloads Putaria, tu com as amiguinha E na má intenção, elas vai jogar Manda-romba, com cara de safada Ela sobe, desce, trava Ralçando, japonzinho, elas vão jogar Cheio de fruta, fumaça, até o amanhecer Som do talo na praia, paraíso privê Fru bota pra fuder em cima da lancha Fru sarra na carona, Juliane na Fernanda Enquanto elas balançam, 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 lanançam Enquanto elas balançam, balançam, balançam Hoje vai rolar putaria, tu com as amiguinha E na má intenção, elas vão jogando A raba, tu com essa safada, ela sobe, desce, trava E o som do tabuzão, ela vai jogando Eu disse, hoje vai rolar putaria Tu com as amiguinha E na má intenção, elas vão jogando A raba, com cara de safada Ela sobe, desce, trava Ao som do tabuzão, ela vai jogando Vai descendo, balançam, em cima da lancha Gira de fruta, fumaça, até amanhecer o dia Vai beber Deposito da Cachoeira, patrão Repertório atualizando Vai descendo ao som do tabuzão Avisa que eu cheguei A violeira do Japão, meu compadre Que que é isso, minha banda? Se baixando Rasga a merda, lenda O Joutão por Ronaldo e Gaúcho Tropa do Bruxo Se baixando Chame pra mim, pra minha base Bagulho, um bagulho vai ser de verdade Nós vai fudir no modo hard Bota com tudo, bota tudo com vontade Brisa sem fazer alarde Tropa do Bruxo, só tem menino selvagem Que fode, fode sem massagem Não fode E a lascó, não tem piedade O Joutão por a tropa do Bruxo Sobe balançada que só tem menino astuto Nós gosta quando tá escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Jorge, tá o nome Que que é isso, minha banda? É pra mafilo, pode, não, meu irmão É pra estar atualizado Japãozinho Chame, chame Chame pra mim, pra minha base Agulho, um bagulho vai ser de verdade Nós vai fudir no modo hard Nós vai fudir no modo hard Nós bota tudo, bota tudo com vontade Na brisa sem frase e alarde Tropa do Japãozinho só tem menino selvagem Fode, fode sem massagem Nós bota tudo que a lascó é de verdade O Joutão por a tropa do Bruxo Sobe balançada que só tem menino astuto Nós gosta quando tá escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Rasga no paredão Repertório sem por cento atualizado E a pãozinha cachoeira Bora se bora ver na talê A regaça é minha mãe E a pãozinha O brabo dos paredão E minha olheira é essa, meu véi Versão brasileira Rábolo Bichem E aí, tio menino Mais diferente que nunca JPZ Passei de narva, ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me mata no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Passei de narva, ela me viu Lá na cachoeira, aportando o fuzil Me mata no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood Se controla a vida, vem você me na xeréca Toma, 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 toma Toma, 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 toma E se controla a vida, vem você me na xeréca Toma, 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 toma E se controla a vida, vem você me na xeréca Jornal da Lourdes Jornal da Brassão, a medalha do Viabão, Cibara Minha Bão Passei de naiva, ela me viu Na rua da água, portando o fuzil Me mamba no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Passei de naiva, ela me viu Lá na cachoeira, portando o fuzil Me mamba no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood E se controla a vida, vem você me na xereca Toma, 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 toma Toma, toma, toma E se controla a vida, vem você me na xereca E se controla a vida, vem você me na xereca E pra você que duvidou A medalha do Japão chegou Eita, vai nascer Eita, e a bolsinha 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 Pede que eu vou te dar Eita, e a bolsinha Jorge, e a bolsinha Eita, e a bolsinha Sarra, sarra aqui no baile, amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vai ser bota, bota, vai E não vai se apaixonar, que eu só quero foder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vem, 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 Lóvisinho E a mozeta é cachoeira, Felipe Amorim, Caio DJ, ele é capitão E a metadeira do Japão, e a mozeta é cachoeira, mais diferente que nunca Balançando, 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 balançando Eu fico imaginando, o que a gente vai fazer Tô sentando e rebolando, numa noite de prazer Vem, mora aqui pertinho, oito três é o DDD Então vem pra cá novinha, ai bebê Chama, bota a mão na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque, poque, poque E com a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque, 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 poque Poc, poque, 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 poque Chama, bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque, poque A mão na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, vai novinha chama Eu fico imaginando o que a gente vai fazer Tô sentando e rebolando numa noite de prazer Demora aqui pertinho, 83 é o DDD Então vem pra caravinha que eu vou te satisfazer Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc E com a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc Poc Com a mão na parede, te deixo forte Pocado, rodado, tomatão no boc, 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 boc Pedro Sampaio, e a mãozinha da cachoeira Ei, Xamini Simona Brassan Simona Minha Banda Metalira do Japão Tunaga virou uma rei Sá de um chão J.P.Z, o garotão do Nordeste E lá vem ela desfilando na poeira Um cantor já mandou aumentar o pé A vaquira amam barulho de correr na pista Só pra ver a morena rebolar Só pra ver a morena rebolar E só pra ver a morena rebolar A vaquira rebolar o som solinho Chama, chama, chama A vaquira rebolar o som solinho A vaquira rebolar o som solinho Chama, chama, chama Jorge Downloads E lá vem ela desfilando na poeira Um cantor já mandou aumentar o pé A vaquira amam barulho de correr na pista Só pra ver a morena rebolar E só pra ver a morena rebolar Chama, 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 chama Chama pra ver a morena rebolar A vaquira rebolar o som solinho Chama, 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 chama A vaquira rebolar o som solinho Chama, 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 chama Ela rebolar o som solinho Chama, 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 chama Eu vou cair na noite e vou mais adiante Subir o morro pra curtir um baile funk Pra a mulherada, meu mano, bater cabeça Fica à vontade com os amigos a noite inteira Na atividade do sapatinho Do minha bicada sempre colo no brotinho Eu sou da antiga e não tô de bobeiro Eu tapizei, japonzinho da cachoeira Na atividade do sapatinho Do minha bicada e sempre colo no brotinho Eu sou da antiga, meu mano, não tô bobeiro É o japonzinho, japonzinho da cachoeira Jorge Downloads Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor pro alto que eu quero bater E hoje eu danço a noite inteira com você E eu vou catucar E eu vou catucar Em minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor pro alto que eu quero bater Eu quero tuca na fuchuca com você Eu me criei na putaria, agora tu quer que eu mude Desculpa a vida, mas teu coração que louco Sabe minhas prioridades e farra é uma delas Então não me acompanha porque eu não sou novela Não me acompanha porque eu não sou novela Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego Pega as novinha tudim, só bebo esquijim Sou da cachorrada e eu sou cachorrinho Pega as novinha tudim, só bebo esquijim Sou da cachorrada e eu sou seu cachorrinho Eu me criei na putaria, agora tu quer que eu mude Desculpa a vida, mas teu coração que louco Sabe minhas prioridades e farra é uma delas Então não me acompanha porque eu não sou novela Não me acompanha porque eu não sou novela Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego Pega as novinha tudim, só bebo esquijim Sou da cachorrada e eu sou cachorrinho Pega as novinha tudim, só bebo esquijim Sou da cachorrada e eu sou seu cachorrinho Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego Pega as novinha tudim, só bebo esquijim Sou da cachorrada e eu sou cachorrinho Pega as novinhas do tim, sobe com o esquijim Sou da cachorrada, eu sou seu cachorrinho Eita, meu irmão, que solinha é esse? Eita, meu compadre, rabo no bichinho Cibara minha banda, já vouzinho A cachorra Eita, menino, já vouzinho Que mulher ruim, julgo minhas coisas fora Disse que na sua casa eu não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Já passa aí a nossa mãe, deixa meu goxão Ela é pró na arte de petanhasia É campeã do mundo Ai, ai, velha tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía E a doida já me empurrou na hora Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem a mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela sorria Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase Jorge Tau Lous E a doida Tá me empurrou na hora Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem a mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela sorria Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase Mulher de fase Ei, menino Se vou É um resgatar o passar Busca a bola, meu papai Rabo do bichê E a bronzinha da cachoeira Rabo dos paradãs Chama minha metaleira A roxa E a bronzinha Se para minha banda Bota no 732 Uh! Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E acharam nada Foi sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho E me afogo em solidão Oh, Oh, oh Oh, oh Oh , oh O Ana Júlia Jorge Downlows E a mãozinha da cachoeira Simba na minha banda Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor tudo pra mim O Ana Júlia O Ana Júlia O Ana Júlia O Ana Júlia 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 Maria Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Viro pensando besteira Que você senta jogando de quadro Na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Viro pensando besteira Que você senta jogando de quadro Na onda tu vai Saber que eu me amarro E você me encontrou e agora eu não vou embora Está na minha meta em cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito Nesse ritmo perfeito não pode delirar Maria 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 Você não sai da minha cabeça Maria 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 Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Tua e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Vai Tomara que você tenha Deixado seu orgulho na gaveta Junto com todas aquelas mentiras E pensar só em nós dois agora Esquecer essa história Tomara que você tenha Deixado seu orgulho na gaveta Junto com os problemas do passado Quero sair daqui sendo teu namorado Beijando tua boca E ir pra tua cama te amar sem roupa Jorge Downloads É É É Sebastião Monteiro É É